Opa, e aí galera, beleza? Como vocês leram no título, eu vou fazer apenas um pequeno apanhado a respeito do trailer do Homem-Aranha de Volta ao Lar. O que me motivou a fazer esse vídeo foi que tem uma galera reclamando de que o trailer dá muitos spoilers. Tem até um cara que falou que o trailer conta o filme inteiro e pá, isso e aquilo e outro. Mano, e eu acho isso tão sensacionalista que é ridículo, tá ligado? O próprio Izinobri fez um vídeo falando também que eles falam muito a respeito do filme no trailer. E eu vou colocar aqui o meu contraponto que eles não falam, assim, eles não entregam muito no filme. Bem, o filme começa com algumas cenas, o trailer, desculpa, começa com algumas cenas do Vingador, do Vingadores, não, desculpa, da Guerra Civil, né, com o Homem de Ferro chamando o Homem-Aranha e tal, e mostra que o Homem de Ferro trata mal o Homem-Aranha, o Peter Parker. Então tem uma vez lá que ele vai, ele, tipo, vai abrir a porta do carro e o Peter acha que ele tá abraçando e fala Não, eu não estou te abraçando, eu só estou abrindo a porta do carro, tá ligado? E cara, isso, o Homem de Ferro trata todo mundo mal, mano. Ele trata a Pepper mal, ele trata o Bruce mal, ele trata o Nick Fury mal. O Homem de Ferro, o Homem de Ferro lá, o Tony Stark, no cinema, ou nos quadrinhos, eu não sei, mas pelo menos no cinema, ele é um cara que trata todo mundo mal, entendeu? Isso não é novidade, não é exclusivo com o Homem-Aranha, isso, entendeu? Com o Peter Parker. Então, isso é uma característica que não entrega muito. No Vingadores, também, o Vingadores, caramba, de novo. É porque é filme dos Vingadores, caramba. No Guerra Civil, mostra também que o Homem de Ferro trata o Peter como criança. E isso ele reclama no filme. É tipo, pô, o Homem-Aranha é um cara muito forte. Você, quem assistiu o Guerra Civil, viu que ele conseguiu bater no Soldado Invernal e no Gavião... Não, o Gavião Arqueiro, é o Falcão, tipo, o Falcão. Ele bate nos dois, cara. E, tipo, tá ligado? A viúva negra tinha medo. Ela morria de medo do Soldado Invernal. O que mostra o tão forte que o Homem-Aranha é. Entendeu? O Homem-Aranha é muito forte. E ele ser tratado como criança pelo Tony Stark, isso traz um sentimento de... Pô, o cara tá me subestimando e tal. E isso não é novidade. Isso já foi tratado no Guerra Civil. Segundo, agora uma coisa que é muito interessante, mostra o Abutre, que eu achei muito legal, que é o Michel Keaton, e ele é o Abutre. E é legal que, em 2015, ele fez um filme chamado... Como é que é? É Birdman. Se chama Birdman, onde ele até, se não me engano, ganhou o Oscar de melhor ator. Ou, eu sei que o filme ganhou o Oscar. E ele era um super-herói meio que Abutre também, um pássaro, né? Ele era um homem-pássaro. E eu achei essa referência muito legal no trailer. Eu não acompanho muito. Eu só fui assistir o trailer do Homem-Aranha por causa do Easy Nobre, que reclamou do filme. Então, eu fui lá dar uma olhada e eu não achei nada demais. Apesar que o Easy, ele sempre dá umas bolas fora, assim. Mas teve um outro rapaz que fez uma crítica pior que a do Easy. Falando que... Vai ter o começo, o Peter se apresentando, voltando. O meio do conflito, ele vai tretar com o Homem-de-Ferro. Coisa que todo mundo já tretou com o Homem-de-Ferro. Do Avengers 1, 2... Sempre tem alguém tretando com o Homem-de-Ferro. No Guerra Civil, é a grande treta com o Homem-de-Ferro. Porque ele não é um cara legal de se dar, entendeu? Ele não é de lidar com ele. Você não lida bem com o Homem-de-Ferro. E aí, galera, o vídeo era pra ficar curtinho. E no final, desculpa, só pra terminar. Pelo que mostra no trailer, eles fazem as bases e vão lutar contra o Abutre, pelo jeito. Tá ligado? Tipo... Cara, eu nunca... Eu nem tinha assistido esse trailer ainda, mas tipo... Não mostrou nada que eu não esperasse de um filme do Homem-Aranha na Marvel. Tipo, no Universo Marvel. Entendeu? É tudo que você tem lá. Tá ligado? Não tem nada... Ele não te fala assim... Ó, eu tô te mostrando o filme. É coisas que você já sabe que vai acontecer no filme do Homem-Aranha. Tá ligado? Em filmes da Marvel. Mano, é muito sensacionalista esse povo. Tá ligado? Acho que é meio que clickbait mesmo. E o otário aqui caiu. Esse clickbait. Mas é isso aí, galera. Valeu. Assista, assista o trailer. Tá muito legal. E eu tô com grandes esperanças nesse filme. Principalmente porque ele vai nos levar para uma coisa muito interessante. Que é a Guerra do Infinito. Mano, a Guerra do Infinito vai ser da hora. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. E aí... Tchau, tchau.